Música Poderia estar de fora da nossa lista de indicações da gastronomia mais bem elaborada de Santos Naus Restaurante e Bar, estou aqui com o Bruno e com o Roberto Souto Os dois que além deles tem a Gabi Marim que também é sócia daqui E a casa, graças a Deus, desde julho do ano passado, quando foi inaugurada, vem fazendo sucesso danado E aí é uma coisa que a gente começa a imaginar, porque ninguém pensou nisso antes A nossa cidade é essa litorânea, tem o maior porto da América Latina E nós não tínhamos uma casa temática náutica ainda Isso, a ideia de trazer para Santos foi essa ideia, né? Algo diferente, que em Santos não tinha Tinha vários restaurantes, mas nada temático prestigiando a cidade Que legal, e olha, quem passar pela casa vai descobrindo, né? Cada um dos detalhes ligados a esse tema naturalmente Mas além dos detalhes da decoração, né? Do projeto Tem aí toda uma brincadeira que vocês fazem com o cardápio, né? Praticamente todos os drinks, todas as porções, os pratos, as sobremesas Todos eles têm alguma ligação com algum tema interessante ligado a isso, né? Sim, nós temos 10 drinks autorais Tirando os drinks já clássicos, existem, né? Sim, é E nós temos um que é o perolaneiro, que vem de uma caneca preta de caveira Temos o náutico, que vem de uma bola do Wilson E vários outros E cada drink, né? Estou colocando no ar também, né? Cada drink vem dentro aí de uma... de um inflável, podemos chamar assim, né? E aí, para cada drink tem um inflável específico E esses infláveis são vendidos também na lojinha aqui, né? Sim, temos na loja também Temos vários outros também, que não temos nos drinks, mas temos a disposição para o cliente, sim E a casa, ela tem uma grande vantagem também, né? Porque ela criou até um mascote, o Nauzito, que foi eleito, aliás, o nome foi eleito pelo Instagram Então teve toda uma interação com o público E isso atrai muito também as famílias que trazem crianças, né? Porque tem a brinquedoteca e, claro, as crianças já viraram fãs do Nauzito, né? Sim, sim, nós pensamos em ter a família, a gente pensou nas crianças Então nós fizemos uma brinquedoteca que tem monitora o tempo todo E falamos assim, tinha que ter algum diferente E aí nós imaginamos o Nauzito, né? A gente pensou em um boneco sendo marujo E aí a gente foi pesquisando Tudo tatuado, barbudo E aí nós tivemos a ajuda do Paulo Bonavides E aí montamos o boneco E aí é uma sensação, assim, o pessoal adora muito O que tem feito muito sucesso também aqui, né Bruno? São as comemorações de aniversário, né? Que vocês também... Olha, aqui se a gente for ficar falando todas as novidades Todas as ações promocionais que eles realizam Vamos levar o programa inteiro, mano Ele tá enaltecendo aqui as principais, né? No aniversário vocês também tem uma série de surpresas, né? Sim, temos um aniversário personalizado, né? Nossos garçons Se nós tipo capitão, marujo e tal E toca o instrumento E toca o instrumento Faz um batuque danado A galera se anima toda aí E tem o bolo também, né? É O marujo leva o bolo até o cliente O cliente escolhe uma portinha do contânia E tem um brinde da casa lá É muito legal essa brincadeira Olha, uma outra coisa que é importante a gente comentar aqui A casa tem drinks e porções muito legais E tem os pratos também muito legais Tem um camarão na alza aí que é sensacional Que é servido no coco verde, né? Isso, isso É o prato chefe da casa É? O pessoal adora É o mais pedido, Roberto? É o mais pedido Temos petiscos, temos os pratos Temos lança-do-ishi Agora vão implementar algumas casas? Vai, já tem casas no nosso cardápio Vai entrar outras novidades Como eu disse, novidades estão chegando no cardápio Os drinks e pratos que estão implementando o cardápio agora Ainda não tem nome escolhido Portanto, é seguido as pessoas que acompanham pelas redes sociais Ou que venham aqui pra conhecer Fica curioso um pouquinho, né? Mas vai ter muita novidade Fazer um suspense Mas tem muita novidade legal aí vindo Em relação a drinks, a pratos especiais também Tem uma novidade bem legal aí E olha, mais do que nunca, né? A preocupação deles e também da Gabi De não se acomodarem com sucesso Eles estão sempre implementando novidades A noite do comandante na quarta-feira, né? Deu um periodozinho de intervalo, mas tá voltando Tá, a partir de quarta-feira Primeira quarta-feira de abril Nós vamos começar com a noite do comandante Como é que funciona a noite do comandante? A noite do comandante é onde a gente faz uma promoção Pra duas pessoas, pra um casal E a gente tem um saxofonista Que toca aqui no determinado É uma coisa mais romântica